Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados, Hoje propomos que o Governo informe periodicamente esta Assembleia sobre a utilização da base das lajes no que concerne às negociações com os Estados Unidos da América e ou outros países. E esta comunicação torna-se cada vez mais necessária, tendo em conta a crescente desconfiança que temos sob o Governo neste dossiê. Os factos recentes justificam esta desconfiança. Repare-se que o Governo falhou na última reunião bilateral da base das lajes porque, de forma prepositada, não fez o seu trabalho de casa, principalmente no que diz respeito à descontaminação dos solos e aquifres na Ilha Teixeira. A irresponsabilidade e o cinismo são de tal ordem que, depois de ocorrer a já apelidada bilateral da desilusão, o PS apresenta uma resolução para que o Governo dê prioridade nas reuniões da bilateral à descontaminação. Mas então, qual a razão do Governo não ter dado esta prioridade nesta bilateral? Onde estavam os deputados? A resolução é, acima de tudo, uma crítica ao desempenho do Governo nesta reunião da bilateral. O PS reconhece que o Governo menosprezou o tema, talvez até o tenha trocado por outros interesses e vem tentar passar uma esponja sobre o passado e dizer agora é que vai ser. O PS é tão responsável como o Governo, pois foi cúmplice pelo silêncio e pela sua inatividade. Mas qual a surpresa desta postura? Nenhuma. O PS e o Governo não deram, e até provaram o seu contrário, não querem dar prioridade à descontaminação. Desde logo foram três os ministros que demonstraram desconhecer esta temática. Primeiro, foi o Ministro dos Negócios Estrangeiros a dizer que os montantes a exigir ao Governo norte-americano para a descontaminação valiam zero. Segundo, foi o Ministro da Defesa a não saber das análises que se realizavam na Ilha Teixeira e Teixeira foi o próprio Ministro do Ambiente que atira responsabilidades para os Açores. São lamentáveis estas declarações e merecem um protesto desta Assembleia. É caso para dizer que, como ministros destes, não precisamos de um Governo. A este desconhecimento assustador e a esta indiferença alarmante dos ministros, chama-se negligência política e pode ser considerado um crime humano e ambiental. Senhoras e senhores deputados, tudo indica que há um povo a morrer por causa da contaminação dos solos e aquifres com hidrocarbonetos e metais pesados. Por isso basta de inércia, é tempo de atuar e o PSD está, como sempre esteve, disponível para trabalhar. Porém é preciso que o Governo assuma com responsabilidade e firmeza esta problemática da descontaminação. Ou seja, que assuma que este é um tema de prioridade do Estado. E hoje é imprescindível que o Governo diga se vai ou não pagar a descontaminação e a realização de estudos. Esta é uma questão que tem que ter uma resposta clara e objetiva aqui e agora, pela parte do Governo. E não aceitamos respostas provisórias. O Acordo da Base das Lages firma um relacionamento institucional entre dois Estados soberanos, o que não permite ao Executivo de Portugal, de aliás, deste compromisso e a tudo o que ele envolve. Importa também referir que o Governo está a enganar os portugueses ou a base das Lages em futuras soluções, já que publicamente diz uma coisa e negocia a outra o seu contrário. Muito obrigado. Muito obrigado.